O vídeo de hoje é curtinho e com pouca ação, mas um vídeo para mostrar o que vem por aí. Como vocês já devem ter visto pelo título e pela foto de capa, vamos voar com os icônicos P-47 da Força Aérea Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial. A Força Aérea Brasileira, FAB, foi fundada em 1941, após a criação do Ministério da Aeronáutica. É porque antes disso a viação militar brasileira estava sob responsabilidade do Exército e da Marinha. E em 1942, o Brasil declarou guerra ao eixo e a partir de 1944, a FEB, Força Expedicionária Brasileira, foi enviada para lutar ao lado dos aliados na Itália, com o objetivo de ajudar a romper a linha de defesa alemã no norte do país. E a FAB foi escalada para atuar na campanha da FEB na Itália, fornecendo apoio aéreo e realizando missões de reconhecimento e bombardeio. A FAB também participou de diversas operações, incluindo a destruição de pontes e viadutos utilizados pelos alemães e a realização de ataques aéreos contra posições inimigas. O principal avião de ataque era o famoso P-47, com o icônico emblema da Centapua na parte frontal. Durante a campanha na Itália, a FAB realizou mais de 500 missões e, infelizmente, perdeu 22 pilotos brasileiros em combate. Os esforços da FAB foram fundamentais para a conquista de importantes objetivos pelos aliados, incluindo a conquista da cidade de Montese e a abertura de uma brecha na linha gótica, uma série de fortificações alemãs que protegiam o norte da Itália. A participação da FAB na campanha da Itália foi um marco para o Brasil, que se destacou como uma das nações que mais contribuíram para a vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial na região de operação. Além disso, a atuação da FAB na campanha da Itália ajudou a consolidar a importância da aviação militar brasileira e a fortalecer a posição do Brasil no cenário internacional. O sacrifício dos pilotos e dos demais membros da FAB na campanha da Itália é lembrado até hoje como um exemplo de coragem, determinação e dedicação à pátria. A história deles nos inspiram até hoje para até queremos recriar essas missões no DCS. Não temos um mapa da região da Itália, então brincamos no norte da França, na região da Normandia, um mapa novo que foi lançado para o jogo. Eu pretendo fazer mais vídeos com esta temática. O vídeo de hoje foi só o primeiro de vários e eu não queria perder o que gravei. Espero que gostem e vamos voar. Eu tô entrando na briga, então. Tá conseguindo acompanhar, Romano? Vou segurar ele aqui por enquanto. Eu tô logo com vocês, eu entro em formação da sua esquerda atrás. Beleza, ui. Visual com você, ó. Cara, tem uma formação de aviões aqui em cima, tá vendo? Na frente. Sim, mas eu vou preocupar com o ataque ao solo, porque os foguetes estão muito pesados. Estamos chegando na base inimiga, hein. Tá, não deixa eu voar em cima de novo aquela vez. Olha aí, você vai ficar sem munição. Tá levemente à nossa direita. Você tem menos de quatro centímetros. Nossa, tá vendo alguém atirar ali? Mantenho aqui, Red. Eu tô vendo, tô vendo. Tô vendo os tiros. Vai embora e rearma. Quem atirou na base inimiga? É o Fluff, mas o meu avião tá muito danificado, eu tô conseguindo firmar ele. Pegou nada. Vamos naquele grupamento ali, Blind, onde o Fluff tava atirando? Vamos, positivo. Vamos lá, então. Tô engajado. Tenta fazer um monte na passagem. O like é bom atrás. Visual na base, né, Fyber? Uhum. Tô sem visual dele agora. Não tem jeito. Visual, né? Onde que estão essas Fluff atirando na gente? Ou na cidade, ou no aeroporto. Cara, acho que morreu esse estripô aí, não morreu? Manda um salve de foguete, vai, só pra ter certeza. Não, não tem ninguém aqui, eu não vou gastar, não. Então tá. Tá tudo morto aqui. Uhum. Ninguém do aeroporto tá atirando, não tem mais avião decolando. Esse aeroporto já era. Ô, Red, qual a velocidade desses Júgures aí? Muitas. Só que eu já tô jogando, 170 a nós e subindo. 170? É. E subindo. Vou lançar um foguete... Neles. Pra diminuir um pouco de peso. E vou pra Flak, ao sul do aeroporto. Beleza, tô indo lá na Flak também. Vê que tem uma Flak aqui, ó. Aí, aquele... Caralho, se explosão. O que foi isso, cara? Foi o BF-109 que eu abati com o cara. Caralho. Acertei, eu era com um bordeiro. Boa, Romag. Bati. Vê, você ficou quietinho, olha aí. Não, não. Vai agora. Você não tá ligado. Eu acabei com o meu propeller no... No... No bomber. Ah, tá. Eu despeguei com mais foguete lá. Nossa, o foguete faz estrago, hein? Faz, né? Eu vou reservar eles pra pegar a... A triple-A. Vamos falar com você. Valeu. Ah, Flak. Vai tá... Do meu lado direito, depois do mil. Cadê? Isso. A auto que ela começa a atirar em vocês. Ah, eu tô vendo. Eu tô muito perto pra ela conseguir atirar em mim. Você tá passando em cima de um sítio de artilharia anti-tanque. Ah, tá. Tô vendo. Não é a Flak. Não, não é a Flak. A Flak tá longe. Tô na cidade, Flak. Ah, eu vou pegar essa artilharia, então. Chego, eu tava atacando. Vou fazer a mesma passagem antes de voltar pra base. Deve estar ficando... Sem como... Em munição, já. Aê! Estraguei a artilharia inimiga ao sul do aeroporto. Tem mais... Tem mais uma aí pra você acertar. Aham, tem um half-tracker atirando em mim. Me dá pra base aí, o Head Power. Ah, visual das Flaks, já. Alguém fez um strip maneiro. Opa. Quem tá atirando essa .50 ali? Sou eu. Boa. Ali tem um half-track. Da frente da casa. Mas tem mais artilharia ali. Eu peguei de dar C-Fit num bombardeiro aqui. Caralho. Não, ele caiu, mas não vem aqui pra ele. Pra mim, você não é? Sim. Eu peguei um half-track. Das artilharia. Tem capo, vou fazer, Head. Da última vez que eu vi, sim. Cara, essa missão que eu tô atrás de você. Vou embora pra esquerda norte, que eu tô atrás de você. Vamos voltar pra usar aí. Beleza. Pô, eu tô apanhando aqui, meu irmão. Pra manter essa parada. Eita. Vamos ver a esquerda. Você vai fazer pra dar pra esquerda? Ok. Esquerda. Eu tenho visual de vocês aí, eu vou tentar pousar depois de vocês, então. Copiu. Tira a potência? Tá muito lagado mesmo, velho. É mesmo, tá bem lagado, né? Perdi o visual de vocês. 150 nós. Mas... Nossa. Curva pra esquerda. Copiu. Cara, eu tô apanhando. Eu também. Cara, apanhando muito aqui, cara. Visual com a cabeceira da pista. Visual com a cabeceira da pista. Positinho. Visual com a cabeceira da pista. 750 nós tô muito rápido é talvez eu não consiga também e não passa não 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 posso após assim ficar muito Opa pôs aí suave 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 eu perdi alguma coisa aqui que eu perdi a nossa senhora é meu primeiro pouso eu também que o pariu eu não comeu P47 após algumas vezes mas foi um pãozinho super quase suave cadê você tá lá do lado esquerdo direito da pista galera eu tô lá no final do lado que é um peraí 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 que eu tô aqui sendo terminando eu tô tocando agora em pessoal olha isso que maravilha hein o cara que maravilha meu avião explodiu é eu vi calma aí deixa eu olhar cara meu avião era uma peneira inteira velho que pena Fluxo mas é que eu consegui meu blind foi muito não senta por aí o senhor tá pô foi irado meu irmão virado demais muito foda cadê o Fiber também